Estamos aqui em um vídeo de Dragon Ball Mas pensei como usar este Galera, eu vou aqui lutar Goku Super Saiyajin de Deus vs Goku Black Super Saiyajin de Deus vs Goku Black Super Saiyajin de 1, cadê 2? Quem ganha? Eu tô no nível de 1 de Deus, galera Cara, ele é nível de Deus, ele não tem Vamos aqui Vamos lá 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 Eu tenho que treinar, não, eu vou fazer depois de ter que vir mais Super Saiyan 2. Eu não sei se vocês, galera, mas eu já tenho Super Saiyan 3. Não, não, não. Mas eu tenho que treinar, não. Eu tenho que treinar, não. Nem nada, galera. E aí, galera. Ó, galera, só vou mostrar pra vocês como é que eu conduzo a minha câmera mais rápido. E aí, galera. Eu acho que eu tenho que treinar. Eu acho que eu tenho que treinar. Galera, eu acho que eu tenho que treinar. Eu acho que eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar. Eu não. Eu acho que você tem que treinar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso que eu vejo Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi